Olá turma, tudo bem? Meu nome é João Paulo, daremos continuidade na nossa aula de Arte para a segunda série do Ensino Médio. Nessa aula abordaremos o movimento modernista no Brasil. Na aula anterior, falamos que o movimento da história, ela vai mudando e a arte, ela vai acompanhando esse processo de modernização. Então vamos falar dessas mudanças modernas que aconteceram e surgiram no início do século XX. Como esse cenário histórico naquela época e o que isso vai impactar com a história da arte? Esse período foi de grande progresso técnico em virtude da criação de novas fábricas. A vinda de grande número de imigrantes de diferentes países também colaborou para o cenário brasileiro, assim como o crescimento econômico e de transformações sociais a partir do convívio com culturas diferentes. Hum, ora, se eu tenho a influência de novas culturas, então o meu olhar sobre o novo também vem surgindo. Ah, isso mesmo! Vocês estão conseguindo acompanhar? Isso vai acontecer na história da arte. E os artistas brasileiros, eles estudam fora, vêm para o Brasil, tiveram contato com as novas formas e expressões artísticas. Os artistas estrangeiros que vieram para o nosso Brasil trouxeram uma bagagem cultural artística. E falar por influência, eu quero fazer uma reflexão aqui com vocês. Você já parou para pensar nisso? Você fez um passeio, uma viagem, conheceu algo novo e depois aquilo começou a influenciar na sua vida, mudando o que você estava acostumado? Hum, como assim, professor? Vou dar um exemplo aqui. Eu estava acostumado a ter uma vida saudável até que eu conheci uma loja de fast food. Hum, fast food. Hum, aquele hambúrguer, aquela comida rápida, aquela comida gostosa. A partir de agora, o que isso vai começar a influenciar na minha vida? A praticidade. Então, eu tenho naquele fast food uma forma mais prática, uma forma mais prática de me alimentar. E essas influências artísticas aconteceram em duas grandes exposições, que começaram a apresentar esse processo de transformação no cenário brasileiro. Uma delas foi com um artista estrangeiro que veio e, em 1913, ele organizou uma exposição aqui individual. O nome dele é Lazar Segal. E a outra exposição, em 1917, com a nossa artista brasileira, chamada Anitta Malfatti. Essa exposição do Lazar Segal, ela não provocou muitas polêmicas, já que as suas obras, elas foram vistas como produções, o quê? Produções de um artista estrangeiro, apresentando a sua arte europeia aqui para os brasileiros. Já com a exposição da artista brasileira Anitta Malfatti, foi totalmente diferente. É importante, antes de falar dessa exposição e mostrar para vocês, nós entendermos um pouco. Essa artista, ela viaja em um período e vai conhecer a Alemanha, Estados Unidos, e ali ela tem o contato direto com os movimentos que estavam acontecendo por lá. Então, ela sofre a influência desses movimentos, principalmente o movimento expressionista. Imagina, será que o público que estava acostumado com aquela arte acadêmica, aquela arte que copia a realidade, eles gostaram da nova maneira de pintar da Anitta Malfatti? Mesmo com os temas que refletiam a realidade, os tipos, o cenário brasileiro, será que esse público percebeu isso e ele começou a ter um gosto diferenciado? Observem essa obra. O torso, ele é o destaque do desenho, Uma vez que a cabeça, ela é apenas uma parte. E não vemos os pés e as mãos fortes, presentes nesse desenho, mas elas são apenas sugeridas. Já essa outra obra, a artista pinta um homem com um rosto amarelo, apresentando a ideia de que o artista precisa ter total liberdade no uso das cores. Não precisa mais imitar a realidade. Agora, pensa. Imagina, na aula de arte, o professor pede você para fazer um desenho em dupla com o seu colega. Um vai desenhar o outro. E esse seu amigo, esse seu colega de turma, ele antes fez uma viagem. Ele conheceu novas culturas, novas artes. E ali naquela aula, quando um pinta o outro, você pinta o seu colega bem realista. Você pinta o seu colega bem como ele é, bem como ele se parece. E esse seu colega te pinta com a cor verde. E aí, qual vai ser a sua reação em relação a ver a obra que ele te desenhou? Vai ser de elogio? Vai ser de crítica? Paranoia? Equilíbrio? Qual a sua reação? Pois é, assim como eu penso que você teve uma crítica muito grande com essa sua imagem, A exposição da Anitta Malfatti, ela foi muito criticada. Na época, o escritor e também crítico de arte, chamado Monteiro Lobato, publicou um artigo a propósito da exposição Malfatti, ficando conhecida também como Paranoia ou Mistificação. Isso foi publicado no jornal O Estado de São Paulo. Viram como o modernismo quebra a forma de pensar? Nem sempre o novo, ele é aceito logo no início. Pois bem, foi o que aconteceu. O que aconteceu com os artistas, com os críticos, com as pessoas que estavam começando a ver essa influência modernista acontecer aqui no Brasil. Depois dessas exposições, os artistas mais inovadores começaram a se reunir em torno de uma ideia. Uma ideia de mostrar coletivamente as obras novas, as novas convocações desse fazer artístico e compreender a obra de arte. Ao lado de Anitta Malfatti, tivemos um grande influenciador, um artista plástico chamado Di Cavalcante, e também o outro Vicente do Rego Monteiro. Na escultura, podemos destacar Vitor Brecheret, entre outros artistas, no campo das artes plásticas, da arquitetura, na música, posso destacar o Vila Lobos e na poesia, o Mário de Andrade. Para os artistas modernistas, todos podem ser influenciados por outras culturas e produções artísticas, mas para criar uma obra própria, é preciso descobrir suas próprias referências, referências culturais, pessoais e ter uma autenticidade, uma renovação no olhar, uma forma crítica com a nossa cultura popular. Como assim a nossa cultura popular? As nossas raízes, as nossas raízes negras, indígenas, caipiras e a cultura também que vinha de fora. Essa ideia desses artistas, ela vem começar a renovar o campo das artes. E essa renovação, ela surge com um evento. Um evento que foi um marco, um marco na história da arte moderna. Sabe qual evento foi esse? Foi a Semana de Arte Moderna de 1922. Ela também é conhecida como a Semana de 22. Ela foi realizada no Teatro Municipal de São Paulo, com muitos artistas e intelectuais brasileiros. Esse evento, a Semana de 22, foi um marco que caracterizou a nova forma de compreender a obra de arte, que até então era aquela obra acadêmica. E assim como a exposição da Anitta Malfatti foi massacrada, a Semana de Arte também sofreu uma enorme crítica. E o público vaiou, o público causou movimentos, começou a causar tumultos no teatro. Já que de um lado, tinham os conservadores, aqueles que acreditavam na arte como uma cópia, a cópia do real, e do outro lado, tinham os modernistas, aqueles que acreditavam numa liberdade, uma liberdade criadora para o artista. Mas se por um lado, esse evento causou uma reação negativa, por outro lado, esse evento alcançou os seus objetivos, em trazer para o Brasil uma nova questão artística dos europeus, e chamar mais atenção para a cultura brasileira. Pois é, a nossa cultura brasileira. E isso vem sendo influenciado pelos modernistas no cenário brasileiro. Vendo as influências modernistas no cenário brasileiro, o escritor Oswald de Andrade alerta para a valorização das raízes nacionais. Essas raízes como ponto de partida para os artistas brasileiros. E surge um movimento, um movimento chamado Pau Brasil, unindo-se em torno da proposta estética. Após a Semana de 22, novos artistas foram expondo suas obras com a valorização da cultura brasileira. Destaco a artista Tarsila do Amaral, que mesmo não participando da Semana de 22 por estar viajando, ela foi uma artista importante, importantíssima para a arte moderna brasileira. Trazendo uma bagagem modernista da Europa, e construindo aqui, uma arte enraizada na cultura desse país. Sua obra Vaporu, uma obra bem conhecida no campo das artes, ela significa antropófago, em Tupi-Guarani. E ela resultou em um movimento antropofágico, que propunha uma arte enraizada na cultura brasileira. Podemos perceber que essa obra, intitulada Antropofagia, ela foi uma composição de duas obras da artista. A Negra, tendo essa grande influência do cubismo, e a obra Abaporu, uma visão nacionalista da cultura brasileira. E ali, a obra Antropofagia. Dessa forma, o modernismo brasileiro buscou valorizar a raiz brasileira, enfrentando influências, desafios, críticas e conquistas com a modernização. Já que as pessoas apreciavam aquela arte acadêmica, e estavam acostumadas com isso. Na próxima aula, falaremos sobre o pós-modernismo e suas diferentes ideologias, utilizando obras de arte. Como proposta de atividade, gostaria que você selecionasse duas obras. Duas obras de dois artistas diferentes, dois artistas brasileiros. Só que um, um artista acadêmico, e o outro, um artista moderno. Analise essas duas obras. Como são as suas linhas, as suas cores, a sua forma. Qual delas você mais se identifica? E aproveite para pesquisar também outros artistas brasileiros desse período modernista. Boa pesquisa, e até a próxima!